Música Atenção mulher que gosta de ficar na moda e sempre elegante Está chegando em Fazenda Rio Grande, Miss More Uma loja completa, com o seu estilo Confira a entrevista com mais detalhes sobre esta inauguração Eu já venho fazendo esse trabalho que eu desenvolvo já faz uns 8 anos E essa loja física, ela já vem sendo, como se fala, gerada já há um longo tempo E aí com o passar do tempo as clientes vêm pedindo mais Essa loja física, aonde que é a tua loja Quero ir para conhecer mais os produtos Porque hoje a gente faz assim A gente monta uma bolsa, uma mala e leva para as clientes Deixa na residência delas Elas olham e depois nós passamos para recolher E muitas das vezes você não consegue levar tudo que tem Para que essa cliente veja e tal E a loja veio mais para atender essa demanda das clientes No sentido de que, ó, quero ver mais, quero conhecer mais peças E isso nos levou, nos motivou a vir abrir essa loja física Então ela está aí já há poucos dias de inaugurar já Então está nos finalmente da loja física Com essa loja física, você vai conseguir atender mais a sua cliente? Dar aquele olhar especial para ela? Porque você já faz isso nas residências dessas clientes Com a inauguração da loja, você acredita que vai conseguir ter um olhar mais especial ainda para as suas clientes? Com certeza, esse olhar especial sempre teve Porque eu falo que eu tenho amigas e não clientes Então assim, com essa loja física, eu estou me preocupando em trazer novas marcas Novos estilos para as minhas clientes Para essa mulherada que gosta de se vestir bem Que gosta de uma roupa elegante, bonita E que quer estar bem com ela mesma Para essa questão da elegância Toda mulher consegue ficar elegante dependendo da peça que ela escolher? Consegue, consegue sim Todas nós temos um biotipo que se fala E cada um tem uma roupa que se encaixa no biotipo de cada corpo E muitas das vezes nem a pessoa não sabe se vestir ou se veste mal Ela não sabe o seu biotipo E nisso às vezes ela acaba vestindo uma roupa inadequada Mas todas as mulheres são belas, elas têm uma beleza Uma beleza que assim, às vezes com uma peça de roupa você consegue aflorar Porque às vezes é uma beleza que está escondida E com uma peça de roupa bem bacana Com um look legal, com um look que valoriza mesmo A mulher, ela consegue elevar a autoestima muito, muito mesmo E sem precisar ser vulgar Você consegue ser sincera, olhar para a sua cliente e falar Olha, essa peça não vai ficar legal em você Mesmo a pessoa apaixonada pela aquela roupa Você consegue convencer ela que aquilo ali não ficou legal Para ela seria outro tipo de roupa? Eu consigo passar para ela o que eu estou vendo naquela peça Se ficou legal ou não Porque assim, como eu sempre digo para as minhas clientes Você não é obrigado a comprar nada, entendeu? Tanto que eu não insisto para ninguém comprar nada Porque assim, a pessoa tem que se sentir bem com o que ela está adquirindo Mas se você olhando assim, você vê que aquilo não valorizou ela E você tem outra peça que você sabe que pode valorizar muito Que pode fazer com que ela se sinta ainda mais bonita Com certeza eu vou aleitar ela Tem essa peça aqui também, dá uma provadinha para ver se talvez essa daqui também não ficaria bem Mas com certeza para mim o fato maior é ela sair satisfeita da loja Ou do meu atendimento com ela Que ela sair se sentindo bem, se sentindo amada, se sentindo bonita Eu acompanho aí que a contagem regressiva será no dia 10 Como que está as expectativas ali? A loja está quase tudo certo? Está, está tudo muito, muito nervoso Mas graças a Deus está tudo caminhando, tudo indo Está nos finalmentes da inauguração E mais uns diazinhos aí isso já vem a se tornar realidade Mas a gente está muito ansioso E a gente, as clientes também estão todas ansiosas E contamos com todas elas lá no dia Quem não conhece, qual tipo de mercadoria você trabalha? Olha, nós trabalhamos com marcas de qualidade mesmo Produtos de qualidade, produtos assim que estão vindo novos agora Para poder agregar os que a gente já trabalha Então agora está entrando para a gente aí a Morena Rosa A Yod, a Charri E já as demais que a gente já trabalha A Prefectway É uma gama de fornecedores bem bacana A gente tem um produto bem, bem bacana mesmo Graças a Deus a gente conseguiu uns parceiros aí E a gente tem trabalhado bem legal Agora uma coisa interessante É que você não escolheu um centro comercial para ficar Está aqui na Avenida Brasil, bem localizada Quem tiver bom gosto e quiser aliar tudo isso É só chegar para conhecer a loja que vai inaugurar no dia 10 Isso é verdade, é só chegar para conhecer a loja E também se caso não tiver disponibilidade para vir na loja A gente vai continuar com o mesmo segmento também De atendimento a domicílio, de levar na residência Assim, eu estou tendo a loja física Mas vou continuar trabalhando da mesma forma Que eu já venho trabalhando já há 8 anos Então assim, a loja física é mais para somar com o que a gente já faz Então a gente vai continuar O atendimento vai ser o mesmo A qualidade e tudo assim A gente vai estar pegando bem nisso Porque eu quero trazer para as minhas clientes Eu falo que eu trago para as minhas clientes o que? Roupas que eu uso Eu não trago roupas que você não me vê usando Tudo que eu trago eu uso Porque assim, primeiro eu sou a primeira a usar Sabe? Tanto que às vezes a minha marido fala Vai me levar para a lência Porque assim, quase tudo eu pego para mim Um ou outro, porque assim, eu preciso saber o que eu estou trazendo para o meu cliente Entendeu? Então assim, se o meu cliente vir depois e falar Olha Sueli, isso aqui deu problema Eu sei, opa, eu já comprei Eu nem vou trazer porque não vai ser legal Então assim, a gente se preocupa muito em trazer um produto de qualidade mesmo Então eu sou a primeira a usar o que eu trago E me diga, no dia 10, aberto ao público, será um público especial Quem quiser estar lá para conhecer, está convidado No dia 10, sim, no dia 10 todo mundo está convidado para conhecer Pode passar lá para conhecer Porque a loja está ficando bem bacana mesmo Vai ficar, está um layout bem legal Então, todos os moradores aqui da Fazenda Rio Grande Estão convidados para estar lá no dia E nos prestigiar E vai ser muito bem recebido Então, esse convite fica aberto para todos E que todos estejam lá no dia 10 Estaremos lá para acompanhar Ah, com certeza É